A escrita é um grande problema, escrever requer prática, escrever requer prática, requer treino, é uma linguagem científica, então a gente faz uso, a norma culta da língua portuguesa tem que ser empregada 100%, eu não preciso escrever com o português do começo do século, mas eu preciso fazer uso da linguagem, da norma culta da língua portuguesa dos dias atuais, e a prática é treino e a leitura, então procura ler outros artigos, mas preste atenção na redação, quando a gente lê um artigo, a gente lê voltado para entender o conteúdo, esquece um pouco do conteúdo, faz uma leitura em que você tente analisar o estilo de escrita daquele autor, aí você pega outro artigo, analisa o estilo de escrita do outro autor, aí você pega um livro, é uma linguagem diferente, você pega um texto de blog, é uma linguagem diferente, então para cada meio de comunicação a gente usa uma linguagem, você pega um texto jornalítico, por exemplo, você abre na parte de política, a forma com que se conduz as informações é de um jeito, você pega a parte de esportes, a forma com que se conduz a notícia é de outro jeito, eu tinha uma colega, professora de língua portuguesa, que fazia isso, ela levava o jornal para a sala de aula e ela ia trabalhar estilo de redação, em um mesmo jornal você encontra diferentes tipos de, você encontra diferentes tipos de redação, estilos de redação, na academia, na linguagem científica é a mesma coisa, então você pega os principais autores de boas revistas que publicaram, e faz uma leitura, mas não em cima do conteúdo, mas em cima da linguagem, como que esse autor, como que esse pesquisador faz uso da linguagem, isso é um exercício muito bom, e sem dar spoiler, mas é um dos exercícios que nós vamos colocar no curso de escrita científica, que o professor Fábio Gomes e eu estamos montando. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL